E aí galera, tô aqui em cima de uma árvore, em descalvado, na cachoeira do pântano, vou mostrar pra vocês um pouco dessa beleza aí, vocês podem ver, tô em cima de uma árvore, quer ver ó, presta atenção, aqui ó, a árvore, subi em cima dela, e lá é a cachoeira, ó, pra vocês verem, lá é a molecada lá embaixo, ó, lá em cima é os caras lá, ó, não sei se vai dar pra me aproximar pra vocês verem, aí tão sentado lá, ó, tá, e é isso aí mano, nossa vida, em cima da árvore, pá, curtindo, de boa, é nóis, na altura que eu tô, os caras tirando foto lá, aí é isso aí mano, é nóis, uhul, falou, tchau, tchau!